Com os investimentos realizados pelo governo, o Maranhão tem apresentado um cenário mais positivo em relação à economia brasileira, apesar da crise existente. Exemplo disso é que o PIB do Estado cresceu quase 10 vezes mais que o resto do país em 2017. Os dados são do relatório feito pelo Itaú Unibanco e publicado pelo jornal Folha de São Paulo. O Maranhão cresceu 9,7% no ano passado, enquanto no resto do país essa média foi de 1%. Segundo o secretário de Comunicação e Articulação Política do Maranhão, Márcio Gerri, o cenário crescente do Estado se deve à capacidade de gestão do atual governo. O primeiro segredo é a capacidade de gestão do governador Flavio Dino, de quem lidera o processo. Um administrador por excelência, uma pessoa que tem um conhecimento pleno de todo o sistema de gestão do governo. Ele se dedica muito a essa tarefa, se dedica integralmente, por isso mesmo tem hoje um controle absoluto desse sistema de gestão do Maranhão e por isso governa bem. Porque não terceiriza as responsabilidades, porque ele próprio assume as tarefas para as quais foi eleito pelo povo do Maranhão. Então esse é o primeiro grande segredo, capacidade de gestão. A segunda questão é que não há corrupção, não há desperdício, não há aquilo que houve muito no passado, que era o governo ser fonte de enriquecimento ilícito, ser fonte de financiamento de fortunas privadas, de ter desvio e mais desvio de recursos. Márcio Gerri enfatizou ainda a importância de investimentos realizados em setores essenciais para o desenvolvimento do Estado. O governo Flávio Dino reorientou a agenda de investimentos do governo do Maranhão e fez com que vários investimentos pudessem ser feitos naquilo que é para além de um governo. São notáveis os investimentos do governador Flávio Dino na educação, na saúde, na segurança pública, na produção e também na infraestrutura urbana. Cinco áreas em que há notáveis avanços no Maranhão. E a cada dia vai positivamente surpreendendo o Maranhão e surpreendendo o Brasil, tocando um governo de muitas realizações, de muito trabalho, de muitas entregas ao nosso povo e isto é muito importante. Uma das prioridades do governo Flávio Dino é a área da saúde. O secretário Márcio Gerri destacou a ampliação do acesso ao serviço de tratamento contra o câncer, que antes só estava disponível na capital maranhense. Um investimento muito vigoroso, muito forte, o governador Flávio Dino fez, só existia em São Luís. Em São Luís ele foi ampliado, inclusive com essa casa de apoio, além da ampliação do tratamento, a ampliação também da assistência com a casa de apoio. Tivemos a ampliação para Imperatriz já no primeiro ano de governo, da oncologia. Tivemos recentemente uma ação inédita em nosso Maranhão e uma das poucas no Brasil no setor público, que é a oncologia pediátrica, lá em Imperatriz. E o governador também inaugurou a oncologia recentemente no Hospital Macro Regional, na cidade de Caxias. Outro levantamento realizado pela Folha de São Paulo mostra que o Maranhão foi o estado que mais aumentou o montante de recursos públicos investidos, passando de 874 milhões de reais em 2016 para 1 bilhão e 175 milhões em 2017, um crescimento de 26%. Para 2018, o governo do estado prevê investimentos públicos na ordem de 1 bilhão de reais. Esse montante deve ampliar e ajudar a consolidar programas já desenvolvidos pelo governo, em áreas como educação, saúde, infraestrutura e segurança pública. De São Luís, Daniel Amorim. Música 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 Música